Estamos com a nossa entrevistada de hoje na ponta da linha conosco, então sem mais delongas eu vou trazer esse assunto, 7 horas e 29 minutos. Nós chegamos a comentar aqui no 98 Tóquicos essa semana que o Estado de Minas Gerais foi considerado o mais seguro do Brasil e isso segundo dados do Ministério da Justiça e Segurança Pública, dados oficiais, portanto, do governo federal. No Sistema Nacional de Informações de Segurança Pública, o SINESP, nos dados referentes aos meses de janeiro a junho desse ano, Minas tem os melhores resultados entre as 27 unidades federativas do Brasil. Para entender o que levou o Estado a ser líder em segurança pública no Brasil, 98 Tóquicos hoje vai receber Tatiana Teles de Matos, que é secretária executiva de segurança pública da Secretaria de Estado de Justiça e Segurança de Minas Gerais. Ela é médica legista também da Polícia Civil do Estado. Tatiana, boa noite. Seja bem-vindo ao 98 Tóquicos. Obrigado por atender o nosso convite. Boa noite, Paulo, Luiz, Rodrigo e boa noite a todos. Pois é. Obrigado mais uma vez por atender o nosso convite. Eu queria já emendar até uma pergunta. Uma das iniciativas do governo do Estado foi a integração das forças de segurança. E eu queria saber como funciona essa integração, como isso contribui para esses números aí, de alguma forma. Porque muita gente falando o contrário, né? Algumas pessoas, os críticos, falam o contrário, mas os resultados parecem que mostram que a direção é essa mesmo. Na verdade, não há como se falar em segurança pública sem integração, né? Porque a criminalidade, ela faz parte de uma corrente, né? Então, são elos que nós temos no sistema de segurança que eles têm que se complementar, né? Nós começamos com a prevenção à criminalidade, muito antes do crime acontecer, que é uma subsecretaria da Sejusp. Depois, nós temos também a prevenção à criminalidade dentro da polícia militar, né? Com os programas de PROER, de PROGEIA, que é a educação ambiental. Depois, nós vamos para a repressão da polícia militar. Ocorreu o crime, então temos que investigar na polícia civil. Houve a condenação? É um maior de idade? Vai para o nosso sistema penitenciário? É um menor? Vai para o nosso sistema sócio-educativo? Então, o crime, ele não é um fator isolado. Então, nós temos um sistema todo de segurança pública que ele tem que funcionar de forma coordenada, né? Não há do que se pensar no sistema de segurança pública único com uma única instituição, né? Então, o crime, ele tem que ser visto por múltiplos olhos, cada um com seu mistério, é claro, eles se complementam, mas eles têm que ser unidos para essas discussões, né? Então, quando uma instituição de segurança, ela está com um plano estratégico, ele tem que estar coordenado com a outra instituição de segurança, porque quando uma instituição toma uma atitude estratégica, acaba impactando no sistema como um todo. E essas instituições, elas têm que conversar, né? E é justamente dentro da Secretaria de Justiça e Segurança Pública que essa conversa entre os atores, de fato, acontece. Tem uma operação secretária que acontece em Minas, que é o Caminhos de Minas, que é uma operação conjunta, né? A Polícia Militar, o BOPE, a Polícia Rodoviária Federal, agem de maneira conjunta. E, recentemente, tivemos aí uma terceira fase dela, em que nós tivemos uma ação que foi lesiva, positivamente lesiva aos bandidos, porque diminuiu a possibilidade de eles cometerem as barbáries que eles estão acostumados a cometer com esse novo cangaço. Conta pra gente um pouquinho como é que funciona isso, esse combate ao tráfico de drogas, a esse tipo de ação. Conta pra gente como é que funciona. A Operação Caminhos de Minas, ela acaba chamando muita atenção por causa da questão do tráfico de drogas, né? Então, a gente sempre fala, ah, foram apreendidas não sei quantas toneladas ou mil quilos de drogas. Só que a Operação Caminhos de Minas, ela vai muito além do tráfico de drogas, né? O crime, na verdade, ele circula pelas rodovias. Então, tem vários crimes que estão sendo diminuídos com essas operações nas rodovias. Lembrando que Minas Gerais tem a maior malha rodoviária do país, né? Então, nós temos a questão da exploração sexual, do descaminho. São vários crimes que podem ocorrer nas rodovias. A SEJUSP, no caso, ela é uma facilitadora da integração das forças de segurança nessa operação, cujo protagonismo, sem dúvida, é da PRF e da Polícia Militar, claro. Mas a participação de outros órgãos de segurança ocorre. Então, a Polícia Civil, os próprios órgãos da SEJUSP, né? O sistema penitenciário, sócio-educativo, caso haja condução de presos. Então, essa operação é uma operação integrada. Além da Caminhos de Minas, nós temos outras operações nas rodovias também, né? Como as divisas integradas, que a nossa última teve a participação do Mato Grosso do Sul, Paraná, Rio de Janeiro, São Paulo, onde nós apreendemos mais de 5 toneladas de drogas. Então, são várias as operações que acontecem nas nossas rodovias. Boa noite, secretário. Obrigado mais uma vez aí por nos receber. E olhando Minas Gerais, assim, fazendo a fatia dessas nove macro-regiões aí do Estado, existe aí um olhar aí mais aguçado para uma região que tem aí talvez um problema maior, seja através do tráfico de drogas ou através de outros tipos de crime, em que a secretaria está trabalhando aí para tentar reverter. vocês conseguem fazer, óbvio, acredito que sim, né? Essa medição sobre cada ponto em cima do índice de criminalidade, de violência, do tipo de crime também. Como é que é esse desafio aí para vocês fatiar esse Estado e cuidar dele aí de uma forma mais planejada? O Estado de Minas Gerais, ele funciona com gestão integrada, né? É um país, né? É um país, né? Exatamente, exatamente. É um país, não haja dúvidas, né? E com peculiaridades em cada região. E justamente por causa disso, nós não o fatiamos em nove pedaços. Isso é insuficiente para a segurança pública. Nós o fatiamos em 19 pedaços, tá? Então, nós temos em Minas Gerais 19 regiões integradas de segurança pública. Dentro dessas regiões, nós temos, né, o departamento da Polícia Civil, nós temos o batalhão da Polícia Militar, do Corpo de Bombeiros, todos eles funcionando de forma integrada. Então, como que nós, da SEJUSP, enxergamos esse sistema de segurança do Estado? Nós temos um programa chamado IGESP. Esse IGESP, ele acompanha todas as regiões, certo? Então, mensalmente, eu tenho quatro, três reuniões, tá? Com cada uma das regionais. Então, por exemplo, a última nossa foi Barbacena. Então, nós fizemos a reunião com o delegado regional, com o comandante local, com o comandante do bombeiro local, da PM, do bombeiro, e com o sistema penitenciário local. Nós apresentamos os dados que nós temos da SEJUSP no observatório, porque a SEJUSP monitora através do observatório, né, de segurança pública, esses dados. E eles apresentam as ações que foram tomadas na região. Então, nós pontuamos os crimes que estão em queda, os crimes que, porventura, estejam em alta, mas os nossos índices, na sua grande maioria, estão todos em queda. Então, as ações que foram feitas, inclusive as boas práticas de cada uma das instituições, são compartilhadas. Então, esse diálogo, a gente fomenta o diálogo integrado, localmente, e tem o feedback do que está acontecendo. Então, o que acontece muitas das vezes? Uma solução que foi encontrada em uma RISP, né, em uma região integrada de segurança pública, às vezes é um problema que está aparecendo na outra RISP, que a gente consegue antecipar e sugerir ações. E todas as ações que são sugeridas, elas não param por ali, né? É feito uma ata da reunião, e depois a SEJUSP faz o acompanhamento de quais foram os desenrolados dessas ações, né? O que que isso aconteceu? Se está precisando algum apoio? Se precisa de interlocução com algum órgão? Então, tudo isso é acompanhado. Eu... a gente estava... tem uma questão que foi colocada, e que parece que se sobressaiu muito nesse período de pandemia, que é a questão da violência doméstica, né? As pessoas em casa há mais tempo, essa percepção, ela parece até estatística mesmo, não é só uma impressão que a gente tem. As polícias já têm isso como estatística. Em agosto foram feitas 650 prisões relacionadas a isso num dia. Queria saber o seguinte, como é que o Estado está lidando com essa questão, tanto das denúncias, quanto em relação à resposta a elas? Vamos lá. Em agosto foi feita uma operação, né, Maria da Penha. É uma operação que ela foi fomentada pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública, foi um âmbito federal. Mas nós, além de participar dessa operação federal, fizemos uma operação casada em nível estadual. Então, participamos da deles e ampliamos para a nossa. Que resultou justamente nesse aumento de prisões. Foram realizadas, na verdade, durante o mês que nós fizemos o lapso temporal de 20 de agosto a 20 de setembro deste ano, 1.762 prisões. Foram 4.260 mandados de prisão requeridos ou expedidos nas forças tarefas de investigação, né? Mandados de prisão em função de descumprimento de medidas protetivas, apoios a oficiais de justiça para cumprimento. Então, várias frentes foram feitas, né? Tanto das polícias militar, quanto civil e do próprio sistema penitenciário. Então, além disso, além dessa operação, que foi uma operação pontual, o Estado tem investido pesado na questão da investigação dos crimes contra a mulher. Exemplo disso são as várias delegacias especializadas que a Polícia Civil tem aperto no Estado, inclusive com estruturas humanizadas, de atendimento humanizado. Nós, ontem, assinamos o nosso protocolo de colaboração da Polícia Civil com a Secretaria de Saúde. Nós estamos colocando em ação agora um protocolo humanizado à vítima de violência sexual. A vítima, ela deixa de ser atendida somente pelo médico legista e passa a ser atendida no hospital, que é um atendimento muito mais humanizado, muito mais próximo. Nós temos também ações dentro da Sejusp de prevenção à violência, né? Através das nossas mediações de conflito. E também do atendimento à vítima após essa violência, porque existe a questão da dependência financeira com o parceiro, que muitas das vezes impede essa mulher de sair desse ciclo. E nós temos ações como o Transformaction, que foi uma parceria com a Embaixada Americana, que capacitou mulheres para que elas possam ter profissão e autonomia financeira para sair desse ciclo de violência. Então, são várias as ações que estão sendo tomadas no Estado de todas as forças, né? A polícia militar, com a patrulha também doméstica. Então, tem várias ações que estão sendo feitas sempre em conjunto e através da integração. Uma questão que sempre deixa a segurança pública em questionamento por parte do cidadão é a segurança na zona rural. A zona rural tem sempre uma fragilidade na segurança, porque a pessoa está num sítio, numa fazenda, às vezes é um casal de idosos, uma pessoa que está lá, ele, a mulher, os filhos já não moram mais lá, e eles ficam vulneráveis. Há uma preocupação nesse sentido da segurança pública em Minas? Nossa, há uma preocupação enorme. Nós temos um programa muito forte da Polícia Militar, que inclusive esse ano está ganhando um aporte ainda maior, que são as patrulhas rurais. As patrulhas rurais, elas são, inclusive, nós vemos o resultado desse aumento, do patrulhamento no campo, nas reduções das taxas de criminalidade durante as nossas reuniões do IGESP. Elas têm caído drasticamente. Quando você joga aquele mapa da criminalidade, nós conseguimos um mapa de calor, e você vê que isso tem diminuído absurdamente com esses investimentos que a Polícia Militar tem feito. Então, a Polícia Militar tem buscado, inclusive, emendas federais, através da bancada mineira, com a aquisição de caminhonetas 4x4, e também armas não letais, e todo o aparato de segurança direcionado para o campo. Isso já era uma prioridade da Polícia Militar, tem sido nos últimos anos, e agora, a partir desse ano, os investimentos vão ser concentrados quase que maciçamente nesse programa, porque ele tem sido um sucesso. A gente tem visto que tem tido uma diminuição muito grande nos índices de criminalidade na região rural. Secretária, a gente entende que essa pauta da violência também está atrelada à questão de desenvolvimento econômico e à parte da educação. Não é simplesmente uma coisa da natureza do ser humano. Obviamente que tem suas exceções, mas o meio contribui bastante para isso. Em Minas Gerais, vivem um momento onde teve uma quantidade grande de investimento vindo e de geração de emprego ao longo desse tempo, que pode ter contribuído também para que esse índice caia. Mas tem outros estados, e aí a gente fala principalmente de Rio de Janeiro, que vivem uma outra realidade. Isso afeta muito, e vocês conseguem fazer esse traço de... À medida que o Estado vai evoluindo economicamente, investindo nessas áreas, e na parte da educação também, vocês já conseguiram criar algum tipo de paralelo se isso afeta o índice de criminalidade ou isso é algo que é aleatório. Como é que você faz essa leitura? Então, na verdade, estudos acadêmicos sobre criminalidade tratam muito dessas vertentes, e principalmente da questão da sensação de pertencimento do cidadão. Nós fizemos uma operação muito interessante em Monte Verde recentemente, a polícia militar fez, fica aqui os parabéns, que foi o seguinte, eles adotaram um bairro em Monte Verde, que é uma localidade turística muito bonita, mas que tem algumas diferenças muito discrepantes. O centrinho turístico é lindo, e a área mais periférica, onde as pessoas que trabalham nesse centro turístico, é muito pobre, eles são carentes, e eles adotaram uma rua, que era uma rua escura, onde eles sabiam que tinham focos de hot points de criminalidade, e eles começaram a incentivar os moradores a limpar a rua. E os policiais militares começaram a ajudar a pintar as fachadas das casas. E aí eles adotaram um morador que era acumulador e ajudaram o morador a limpar a sua residência. E aquilo ali foi aumentando. Então, sabe aquela teoria das janelas quebradas? Então, se você tem um vidro quebrado, aquilo dá aquela sensação de abandono, e aquilo ali, a criminalidade aumenta. É mais ou menos isso que a gente começou a trabalhar em Monte Verde. E o resultado foi espetacular. Sabe? Foi espetacular. Eles abraçaram a polícia militar. É uma coisa simples, né? Muito simples. Muito simples. Às vezes a gente tem um foco de criminalidade, daí a importância do estudo das estatísticas da criminalidade. O foco de criminalidade num lugar que a lâmpada está queimada. Então, isso acaba favorecendo. Então, todas essas observações que são feitas, elas trazem essa certeza que nós estamos colocando a nossa tropa no lugar onde realmente é necessário. E essa expertise que as polícias têm. Muito bem. Paulo Leite, você tem mais alguma pergunta para a secretária executiva? Não, não. As perguntas que eu tinha já foram feitas aqui, Luiz. Eu acho que... Rara às vezes, secretária, eu vi respostas tão objetivas e tão completas. Eu estou impressionado com o conhecimento da área. Eu quero te agradecer por isso também. Muito obrigada. Eu posso contar para vocês de onde saíram esses dados do Ministério da Justiça, já que vocês gostaram dos dados? Por favor. Por favor. Bacana. Você foi tão convincente que a gente não está duvidando dos dados. Não tem como questionar isso. Não, né? Eu tenho certeza. Você falou de uma forma... Você pegou o Paulo Leite. O Paulo Leite às vezes nos engana com algumas informações que ele não tem certeza do que é tão convincente que a gente não duvida. Isso é coisa de perita. Brincada. Tecnicamente falando, isso é coisa de perita. Obrigada. Mas então, na verdade, esses dados, eles não têm como ser questionados mesmo, né? Porque o Sinesp, ele não é um sistema nosso. Então, não fomos nós que falamos que nós somos o primeiro lugar, né? É um sistema do Ministério da Justiça e Segurança Pública. Então, como é que funciona o Sinesp? Ele tem um delay, né? Vocês perceberam que eles têm dados só do primeiro semestre porque os estados têm um prazo para fazer a inserção no sistema. E se o estado não fizer a inserção no sistema, ele não tem acesso a recursos do Ministério da Justiça e Segurança Pública de repasse para o estado. Então, todo mundo acaba sendo, entre aspas, obrigado, né? A inserir para poder ter acesso a esses recursos. Então, não é que a pessoa faça os dados ficarem bonitos para inserção. Os dados são inseridos no sistema, certo? E ele monitora. Ele, antigamente, ele subsidiava o Fórum de Segurança Pública, né? E agora eles buscam os dados diretamente no estado. Mas, então, ele foi criado para poder monitorar esse fenômeno da criminologia no Brasil, né? É uma fonte de estudos de criminologia, certo? O que o Sinesp monitora? Ele monitora crimes. Homicídio doloso, lesão corporal seguida de morte, então são crimes gravíssimos. Latrocínio, tentativa de homicídio, furto de veículo, roubo de veículo, roubo de carga, roubo à instituição financeira e estupro, certo? Então, dentro desses nove crimes, o estado de Minas Gerais, ele se tornou, a partir desse semestre, o estado mais seguro do Brasil, certo? Mas, se nós pegássemos só os principais crimes, né? Então, eu pego homicídio, latrocínio, lesão corporal seguida de morte e, é, exatamente, quatro crimes, certo? Seriam os que resultam em morte. Será que Minas Gerais, nesses piores crimes, estaria em primeiro lugar? Está ou não? Ganhar no Rio de Janeiro, nesse aí, é difícil também, né? Não, primeiro lugar... Primeiro lugar e menos crimes. É fácil, é fácil. É fácil, é fácil. Em menos crimes e menos crimes, porque lá, morto, não tem que ter nada com o Rio, não. Não, não vou me falar do coleguinha. Não, mas responda, responda a pergunta, porque eu fiquei interessado agora, assim. É o crimes contra a pessoa, né? Crimes que custam vidas, né? Sim, vidas. Vidas. O maior patrimônio, né, que possa existir, são os nossos cidadãos. Desde 2017. Quer dizer, e os índices, eles têm sido menores. É muito desafiador, gente, você diminuir um índice bom. Sabe, quando você está mal, é fácil. Agora, nós temos índices excelentes. Tem sido um desafio constante a diminuição desses índices. Por isso que a gente monitora tudo muito de pertinho. Então, não tem como questionar e é uma marca que Minas Gerais pode se orgulhar, literalmente, disso. E, literalmente, esses critérios do Sinesp, eles são utilizados para fins de rateio, do fundo a fundo da segurança pública. Então, tem dinheiro público sendo distribuído, baseado, inclusive, nesses critérios de redução da criminalidade. Então, não são questionáveis. A gente reclama muito disso sempre, né? Quer dizer, que faltam informações para se distribuir políticas públicas. Então, quando existem essas informações, elas realmente têm que ser valorizadas e têm que ser entendidas como uma vitória. Não é só uma vitória do Estado, não. Uma vitória do sistema, de uma forma geral, de ter as informações em mãos para tentar resolver. A gente sabe que tem subnotificação no Brasil inteiro de vários tipos de crimes e tudo mais. Mas, o grosso e o que é importante, é interessante saber que nós estamos conhecendo esses números para poder saber aonde a gente vai combatê-los. Então, acho que realmente é uma vitória de uma forma geral. E valoriza o Estado, até mesmo para níveis econômicos. A pauta da criminalidade, como eu falei, e o secretário confirmou, é uma somatória de fatores multilaterais entre a polícia, o desenvolvimento econômico do Estado, a própria população também se envolvendo de forma bem engajada. Então, acho que, para nós mineiros, no meio de tantas notícias ruins, é uma notícia tão boa, que nos dá mais tranquilidade. E é questão de prosperidade mesmo, é um Estado que tem a capacidade de atrair também novos investimentos. As pessoas quererem se mudar para cá e se manter por conta dessa tranquilidade toda. Eu conversava isso com o presidente Flávio Roscoe, da FIENG. Eu estava conversando justamente sobre isso. Ele estava dizendo que muitas empresas, elas vêm para Minas Gerais por causa desses índices de criminalidade serem tão baixos, porque elas têm menos medo de roubo à carga, exatamente, do servidor dela estar protegido. Então, a segurança, na verdade, ela fomenta esses investimentos de uma maneira muito grande. Tanto que eles nos apoiaram com doação até de equipamentos para fazermos delegacias digitais, de plantão digital, da Polícia Civil, para poder melhorar a questão da distribuição do nosso efetivo, né? E se tornar mais célebre a questão do flagrante. E essa campanha que nós estávamos fazendo da implantação da delegacia digital, do plantão virtual, foi totalmente adotada pela FIENG. Eles nos doaram equipamentos. Eles falaram assim, não, vocês nos ajudam demais. Então, nós vamos ajudar também, sabe? Então, uma parceria muito maravilhosa que vem disso aí, justamente do resultado. Quando você mostra esse resultado, não é difícil fazer o convencimento para você ter parceiros. Muito bom. Muito bem. Tatiana Teles de Matos, secretária executiva de Segurança Pública da Secretaria de Estado de Justiça e Segurança de Minas Gerais, médica legista da Polícia Civil. Tatiana, mais uma vez, muito obrigado pelas informações que você nos trouxe aqui. Certamente voltaremos aí para falar sobre esse assunto depois. Obrigado, boa noite para você, bom fim de semana. Obrigada, agradeço demais a oportunidade, sempre à disposição.